Olá a todos que nos acompanham aqui na SATV. Bom pessoal, uma quarta-feira com tempo seco, nebulosidade variável com mescla entre sol e alguns períodos de muitas nuvens e com temperaturas em gradativa elevação com marcas que devem chegar até os 27 e 26 graus. Amanhã segue com pancadas passageiras bem mal distribuídas entre a madrugada e início da manhã. Não se descarta a formação de alguns temporais passageiros aqui ou ali bem pontualmente. Ao longo do dia o tempo melhora, o sol volta a marcar presença e faz até um certo aquecimento e vai seguindo com o tempo mais estável. Tem risco, tem indicativo aí para ter alguns temporais no final do dia noite da quinta-feira. Na sexta-feira passa a frente fria trazendo chuva, risco de temporais localizados. Uma ou outra cidade pode até ter algum registro de tempo severo e vai seguindo com o tempo mais estável, mais variado no sábado. Chuvas passageiras entre a madrugada e início da manhã e depois melhora. Domingo, tempo mais seco. Hoje, tempo bom. Amanhã, pancadas passageiras mal distribuídas entre a madrugada e início da manhã, depois melhora e no final do dia noite pode voltar a ter alguns temporais. Ao longo aí da sexta-feira passa uma frente fria, resultando em chuva, trovoada, risco de temporais e queda na temperatura. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo.